Não conheci os brindos Da razão Ela é tão dogmática Quanto o coração Que quer Que quer Que é um escravo O porcão da fé Que sabe Que a máxima contingência Do teu ser Não é só tua boca O leste do teu seio E o teu apelo Existem Céu, Hades e outros fortes Oh, não Não conheci os brindos Da razão Ela é tão dogmática Quanto o coração Que quer Que quer Virou um escravo louco Que sabe Que a máxima contingência Do teu ser Não é só tua boca O leste do teu seio Existem Existem Céu, Hades e outros fortes Existem Céu, Hades e outros fortes Existem 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 Céu, Hades Existem Existem Céu, Hades e outros fortes Existem Céu, Hades E outros Pobe Aleu!